Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Canematos, eu sou consultor de estilo e eu estou aqui para apresentar o Mas Você Vai de Chinelo, um projeto feito pelo Popo de Homem em parceria com a Havaianas. Agora eu vou contar para vocês rapidamente o que será esse curso online gratuito e um resumo das aulas que a gente vai abordar. O curso foi feito com todo o cuidado carinho para fundamentar uma base sólida, mas a gente vai te dar dicas práticas, aquelas que demoram anos para você descobrir sozinho se você estiver tentando aprender na raça. Eu sei porque eu já estive no seu lugar. Vamos começar com lições básicas para entendermos o que é ter estilo em diferentes ocasiões do seu dia a dia, ou de trabalho, ou no final de semana. A gente vai responder perguntas bem importantes nesse primeiro módulo. É preciso estar na moda? Como eu sei que eu estou bem vestido? Como eu sei o meu estilo? E qual a melhor modelagem para o meu tipo de corpo? No segundo módulo a gente já vai ter conhecimento suficiente para começar a abordar temas um pouco mais específicos. Vamos começar a entender melhor como se vestir bem no país tropical como o Brasil, como utilizar estampa de uma maneira adulta, e também montar um guarda-roupa enxuto para que ele responda a você em todos os momentos da sua vida. Por fim, a gente chega ao módulo 3, que basicamente é uma avalanche de dicas práticas para te salvar nos momentos de maior aperto. É possível combinar camisa e chinelos? Dá para trabalhar de bermuda e ficar elegante? E como eu devo utilizar chinelos, por exemplo, com calça e ficar bacana? Essas e muitas outras dúvidas serão aniquiladas nessa última parte das aulas. Não vejo a hora de colocar a mão na massa e poder ver o resultado e a evolução em cada um de vocês. Papo de homem, Havaianas e eu, Rodolfo, estamos ansiosos por isso. Se inscreve agora mesmo no nosso curso online, é só entrar no maisvocêvai-de-chinelo.com.br. É 100% gratuito e vai fazer total diferença. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.